Você que este ano fez o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, já pode conferir o resultado neste site aqui embaixo. O exame é voltado para quem não concluiu o ensino fundamental, o ensino médio na idade certa, e vale para quem mora no Brasil e no exterior. A pessoa se inscreve, faz as provas e ganha um certificado. Mas, para isso, é preciso acertar 100 pontos nas provas objetivas e 5 pontos na de redação. E, ó, o Inep só aplica e corrige as provas. Quem emite o certificado são as Secretarias Estaduais de Educação para Alunos do Ensino Fundamental e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para os Alunos de Ensino Médio.